Bois de máscaras e cabeçudinhos vão invadir as ruas de São Caetano de Odivelas na abertura do Arraia na Praça, programação junina que segue até o dia 30 de junho na cidade. Durante todo o mês, cerca de 28 cortejos arrastam os brincantes pelas ruas da cidade e se encontram para o Poteose, na praça em frente à prefeitura. O evento terá também shows do Piduca, Vanderlei Andrade, Viviane Batidão, entre outras atrações.